Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros de suspense policial. No finalzinho desse mês o Rafael Montes vai lançar seu novo livro, que é Uma Mulher no Escuro. É um livro incrível, eu amei esse livro. Aqui nos cards eu vou deixar o vídeo pra você saber minha opinião completa. A história desse livro é sobre uma mulher que aos 24 anos ela vai ter que começar a pesquisar sobre o cara que matou toda a família dela quando ela tinha apenas 4 anos. Então ela por conta própria vai ter que descobrir se realmente o cara que matou a família dela está perseguindo ela porque, no caso, se você ainda não percebeu, ela sobreviveu àquela confusão que teve 20 anos atrás. E aí as coisas vão começando a aumentar, ela vai descobrindo mais sobre o passado dela porque ela não queria pesquisar sobre isso, porque ela estava super traumatizada. Enfim, as coisas vão aumentando e vai ficando muito legal. Não vou comentar mais nada sobre isso aqui, se você quiser saber mais vai aqui nos cards. E como vai lançar esse novo livro de suspense mais ou menos policial eu decidi vir aqui falar sobre outros 5 livros de suspense policial para vocês. Então, segue aí a lista. O primeiro deles é Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore, que é o pseudônimo. E a história por trás desse pseudônimo é maravilhosa, já gera um livro por si só. E a história disso aqui é sobre, basicamente, uma policial que ela está querendo descobrir uns crimes, que tem algumas coisas acontecendo, parece que tem um serial killer ali matando mulheres. E ela quer fazer meio que tudo sozinha, sabe? Para mostrar que ela é capaz. Só que, cara, fazer coisas sozinhos quando envolve serial killer vai dar errado. A história desse livro é muito envolvente, você vai ficando cada vez mais preocupado com as coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo mais horrorizado com os detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês conhecerem mais sobre a história disso aqui porque eu já comentei sobre esse livro aqui no canal e também tem post lá no site. Então, se você quiser saber mais, está aqui na descrição. E um outro livro que também tem essa vibe serial killer é Gustavo Ávila, que é o Sorriso da Iena. Esse livro aqui também é um livro nacional e a história desse daqui é sobre um serial killer que ele viu os pais dele sendo assassinados em frente a ele quando ele era muito pequeno. E aí ele cresceu e ele quer descobrir se ele virou um serial killer, se ele virou uma pessoa ruim porque ele viu os pais dele serem assassinados. E como é que ele testa isso? Matando pais em frente a criancinhas também. E no caso, a história em si é a polícia tentando descobrir quem é esse cara e tentando parar ele porque, né, ele está matando pessoas inocentes na frente de crianças. E esse livro é muito rápido de ser lido porque você vai ficando cada vez mais envolvido nessa história e você vai ficando cada vez mais em pânico. E o que mais me envolveu nessa história é que cada capítulo que ele iniciava falando que ele ia matar uma pessoa mas ele descrevia exatamente como é que era a vida dessas pessoas, a vida desse casal. E você fica, meu Deus, eles são um casal tão perfeito aí no final do capítulo eles morrem. Aqui no canal também tem vídeo falando sobre esse livro e também tem a entrevista com o autor que também vou deixar aqui nos cards. Um outro livro que eu também adorei muito e que não é nacional, mas que eu de qualquer forma amei e que vai virar filme no futuro é A Mulher na Janela do A.J. Finn. Que esse livro aqui é sobre uma mulher que ela teve um problema na vida dela e aí ela não sai de casa. A gente não sabe porquê, mas tudo bem, ela não sai de casa e ela fica só na janela olhando a vida dos outros. Tem um dia que ela está na janela e ela está olhando para a casa dos novos vizinhos que acabaram de se mudar e ela vê basicamente a mulher sendo morta, tipo, uma confusão ali acontecendo e a mulher morrendo. E ela fica muito em pânico a ponto de que ela sai da casa correndo para tentar ajudar a mulher que ela suspeitamente acha que a mulher morreu. E aí as coisas vão começando a acontecer porque ela desmaia no meio da rua, enfim. E aí um monte de doideira acontece a partir disso porque as coisas não eram bem como a gente estava pensando enfim, algumas coisas doidas que estavam acontecendo e começa uma investigação para a gente descobrir de fato o que estava acontecendo na casa do vizinho e de fato o que aconteceu na casa dela, na vida dela. Então rola esses dois tipos de investigação aí, um na vida alheia e um na vida da própria protagonista e é muito legal. Um outro livro muito legal e que esse daqui já é um pouco diferente porque ele traz um pouco para o lado mais da comédia, digamos assim, mas não é do tipo que você vai gargalhar, mas é uma leitura mais leve, é O Clube dos Oito, do Daniel Handler que é o mesmo autor de Desventuras em Série. Então esse livro aqui vai ter a mesma vibe de Desventuras. Se você já viu Desventuras em Série na Netflix ou se você já leu os livros, você sabe que a cada ponto que esse autor dá vai ter um significado e cada vez mais as coisas vão aumentando e principalmente você vai descobrir que tipo o tataravô do personagem, ele é importante na história e é basicamente o que acontece aqui. todos os personagens têm sua própria importância e o que acontece é que esse livro aqui na verdade ele é um diário reeditado da protagonista que em tese ela foi acusada de um crime que a gente não sabe qual é e a gente só vai descobrir isso muito no final e todo mundo demonizou ela na mídia. Então a mídia estava falando que ela era uma pessoa horrível e tudo mais e contando várias mentiras sobre a vida dela. E esse diário aqui é basicamente ela reeditando para mostrar a própria versão do que de fato aconteceu. E intercalando com o próprio diário ela também vai colocando meio que umas transcrições de entrevistas na mídia, de pessoas falando sobre ela nas notícias, enfim. É muito legal porque a gente vem vendo todos os pontos das pessoas falando sobre ela e sobre ela falando sobre ela mesma. E isso é legal porque a gente meio que tem que escolher em qual dos dois lados a gente vai ter que acreditar e como eu falei as coisas vão aumentando a cada vez mais e quando vai chegando mais perto do dia em que vai acontecer a coisa a gente fica mais ansioso e continua lendo. É um livro que demora um pouco por justamente ser um diário, mas é muito legal porque a história do final você tem vontade de ler o primeiro capítulo porque faz tudo sentido, é muito bom. E por último, mas não menos importante, um outro livro do Rafael Montes que eu também li e adorei. Esse foi o primeiro livro que eu li dele e eu não consigo largar do meu coração, que é Jantar Secreto. Esse livro não é tanto um suspenso policial, mas ele tem alguns momentos ali que envolvem a polícia, principalmente no início e no final. O livro começa já com o protagonista se entregando na prisão e você fica assim, mano, o que que tu fez? E o livro é basicamente todo o desenrolar do que aconteceu até ele chegar nesse momento em que ele se entregou. E o final do livro é já de fato o lance lá da polícia. Mas o que é mais legal desse livro em si é o decorrer dele, porque você vai vendo o que que eles fizeram, o que que foi acontecendo, quando que as coisas foram dando errado. A história basicamente disso aqui é sobre um grupo de jovens que eles estão precisando de dinheiro e eles resolvem abrir um restaurante de carne humana. E é isso, sabe? Vai dar errado, tipo, não tem como não dar errado. É legal que no finalzinho desse livro ele traz pro mundo real, assim, tudo que aconteceu nesse livro, então vão ter personagens que vão estar aparecendo no Fantástico da Globo, sabe? Tipo, no domingo de noite. A gente se sente de fato dentro dessa história e meio que dá até um certo bug, assim, a gente pensando, tipo, cara, será que isso realmente aconteceu e, tipo, eu não lembro. Eu tô pensando em trazer mais desse estilo de vídeo de ir falando várias listas de assuntos de livro, filme e série. E se você quiser mais desse tipo de conteúdo aqui no canal, é só você deixar aqui nos comentários. Também outro tipo de tema, sei lá, livros de terror, livros de guerra, não sei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se você ficou interessado em ler um desses livros, você pode vir aqui na descrição que vai ter o link pra você comprar o livro na Amazon, que vai ter um certo descontinho. E você ainda vai estar ajudando o Estante Quadrada a continuar crescendo e produzindo conteúdo aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, lógico, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!